Salve, salve, galera! Vou filmar a galera passando ali. Salve, galera! Vai que alguém cai. Salve, moleque! É a galera fazendo trilha aí. Todo mundo ficou pego. E agora? A vida doação. É. Então, galera, né? Tá indo lá. Salve, salve! Tô meio quieto aqui. Que eu tô meio encanado aqui com a casa-estrada. E agora, né? Tá indo lá na Pedra do Balão. É... Mostrar pra vocês lá. Um lugar da hora mesmo. Também é um lugar turístico. Aqui é em Poço de Calda. Ele vai lá mostrar pra vocês. Olha a descida aqui. Tá indo lá no Morro do Alemão. É mesmo! Então, galera, tamo aqui no Morro do Alemão. Vai pra corrente pra ficar valendo, pô. Boa! Foi o jeito que desce. Acabar o freio aí, que né? Tá morto. Não. Vai pra caidinho, tá bom? Tá. Tá. Então, galera, tamo descendo aqui agora a serrinha. É... Mostrando pra vocês aí os rolê. Da hora mesmo. Mandar um salve lá pra galera que acompanha os vídeos. Tamo aqui em Minas, Poços de Calda. E agora, né? Vai lá na Pedra do Balão. Vocês me perguntam, o que é Pedra Balão? Pedra do Balão. É um negócio assim. É uma pedra, mano. Que ela fica em cima de outra pedra. Que parece um balão. Mas vocês vai ver ali, né? Vai chegar ali, tá pertinho já. Aí vocês vai ver a Pedra Balão. A galera tá vindo mais lá atrás. Olha, mano, o bagulho. Desce que desce fervendo. Então, galera, aqui é Pedra Balão. Lógico que é. Esperar a galera vir. Aí os caras aí. Pedra Balão, Cris. Galera, tá vindo aí? Pra galera esperar, né? Porque vai que a galera passa reto. Então, vamos esperar. Cadê, mano? Tá aí eu vou... Tá aí eu vou desligar, mano. Salve, Linho. Dá pra você tirar. Ah, beleza. Galera, trai uma selfie aqui. Minha namorada. Pronto, franga. Uh! O que que tem? Agora, vamos chegar ali na Pedra do Balão. Daquela visitinha ali. Pedra Balão, Fazenda da Serra. Ô, Rambo! Agora, vamos dar uma aceleradinha mais ou menos aqui. É, galera. Pra vocês que gostam da aventura, ó. Que é um lugar top pra vocês virem, hein? Louco mesmo, mano. Nossa Senhora. Altas curvinhas. Serra, subida, descida. Pra vocês pensarem, tá tendo, mano. É, lugar turístico. Coisa pra comer. É... Adrenalina. Ô, mano. O bagulho é show de bola vim pra cá, mano. É, galera. O bagulho é... Vamos ver se tá piscando. Tá, tá piscando e tá gravando. Então, vamos envolvendo um vídeo aí ainda, né, cachorro. Ó, o perereca vai ultrapassar nós aí agora, ó. Cachorrão de fãzinha. É, moleque é cachorrão mesmo, velho. Se eu não me engano, a... A Pedra Balão já é aqui embaixo. Agora que o seu pai nem sente. Não. Não sei de nada. Os motão lá é ruim, hein. É dura, né. Foi. As hornet lá eu acho que não é muito bom. A hornet é bem dura. Boa. A hornet é boa pra pista, pô. Boa. E aí, galera. A estradinha aqui não é aquelas coisas. É, dá pra descer, tá vendo. Só que tá cheio de buracos, tô remendado. E aí, ó. Ó a natureza. Show de bola, hein. Fala aí. E aí, Dona Neves. Faltou você no rolê, hein, cachorro. Ô, louco, viado. Então, galera. Estamos chegando ali, ó. Pedra Balão. Ó, tem um bicho morto ali. Ô, galera. Vamos tomar cuidado aí com os animais aí. Respeitar um pouco. Ô. Pelo amor de Deus, mano. Deu até dó. Eu não sei que bicho que era. Mas era um bicho. Ó, cheio de motão. Aí, galera. Chegamos aqui na Pedra Balão. É. É um bagulho cheio de pedra. Só tem motão aí. Mas, né. Agora chegou de motinho também. Olha lá. Pedra Balão lá. Pra vocês que não conhecem. Ó, o Ney já tá aí já, pera-deca. Olha o gordinho do lado ali. Falta a percepida. Veio bem que o gordinho. Nossa, os caras veem mesmo, viado. Então, galera. Chegamos aqui. Agora a turma tá dançando ali. Olha lá. Vamos participar da dança dos caras lá. Então, galera. Chegamos aqui agora. Aí os motão aí. Ali em cima ali é a Pedra Balão. Pra vocês aí que não conhecem direito. Ali tem um restaurante. Mas ali vende as coisas. E é isso, galera. Chegamos. Chegamos. Deixa eu dar uma olhada. Cinco minutos. Tá, galera. Chegamos aqui na Pedra Balão. E agora a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês ali em cima. A gente quer o bagulho. Entendeu? O grau, cachorro. Vou tirar aqui. Tá aí o perereca. A galera chegando em peso aí. Dá uma olhada. E mais ali em cima ali é a Pedra Balão. Beleza, galera? Agora eu vou se divertir um pouco com a família aqui. E é nóis. Fica com os motão aí. Então, beleza, galera. Aqui é a Pedra Balão. Lá em cima pra vocês verem. Lá. E é isso aí. Beleza? Falou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não esqueçam de se inscrever no canal lá. Todo mundo lá. E é nóis. Dá aquele like. Falou. Galera, é o Bruno Mosca. Eles já sabem já. Falou, galera. Fui. Fui.